Uma das coisas que me chamou bastante atenção antes de a gente avançar nos assuntos maravilhosos aqui é que vocês falaram do mundo material, não é? Que vocês queriam se afastar do mundo, você teve bastante vivência, você na Índia, no Brasil, você viajou Londres e muitos lugares interessantes, bem materiais inclusive, né? Que dá uma... Eu tô com um iPhone, que delícia isso aí, meu Deus, meu iPhone, ah, que coisa boa! Como eu me dei uma dica para o guruzinho do Himalaia, para eu fugir de um iPhone, é tão gostoso, eu acordo e já vou ver a minha Apple ID, não sei o que, qualquer coisa assim, porque o mundo da material é uma tentação atrás da outra, computadores e etc, coisas assim, me ajudem, me ajudem! Eu acabei de gravar um episódio sobre exatamente esse tema, então para mim é assim, você pode ter todas essas coisas, iPhone, Macbook, tudo isso, tranquilo, a gente não tem nada contra isso, a questão é, você tem que ter um objetivo espiritual, aí você pode usar o mundo material para servir esse objetivo espiritual, se você está servindo um objetivo material, você vai estar sempre preso no mundo material, o mundo material é uma prisão na realidade. E essas companhias todas criam esses produtos para te prender mais e mais e mais e mais, a gente sabe disso, né? Agora, a questão é essa, a questão não é não ter, é o desapego. E desapego não significa largar da coisa, não significa não ter a coisa, significa que aquela coisa não te prende. Agora, a liberdade física é uma coisa que às vezes muitas pessoas confundem com a liberdade mental. Porque aqui fora, por exemplo, tem muita galera que fala comigo, ah, você é monge, né? Isso, tantas coisas proibidas, você não pode fazer, isso não é contra o princípio da liberdade, que você tem que fazer o que você quiser, quando você quiser, etc, etc. Eu digo, olha, até entendo, mas, deixa eu te dar uma outra perspectiva, que é, aqui fora, tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu não quero interagir com tudo, eu só quero interagir com as coisas boas, eu não quero interagir com as coisas ruins, eu acho que qualquer pessoa pode concordar com esse, com essa intenção, digamos assim. Claro. Agora, eu posso ter todo o dinheiro do mundo aqui fora, eu posso ter todas as liberdades do mundo, os iPhones mais recentes, tudo que for que seja, mas se eu não tenho liberdade aqui dentro, da minha mente, do meu coração, eu ainda possivelmente vou sofrer mesmo tendo essas coisas todas. Então, a questão mais importante é, eu tenho liberdade interna, isso significa o quê? Eu sou capaz de não sentir emoções que eu não quero sentir? Eu sou capaz de não pensar pensamentos que eu não quero pensar? Porque a pessoa mais livre do mundo pode vir falar comigo e dizer, ah, você não é livre, e eu vou questionar. E internamente, você é capaz de fazer essas duas coisas que eu mencionei? De não pensar coisa que você não quer pensar, e não fazer coisa que você não quer fazer. Porque fazer o que você quer é só metade da moeda, é um lado da moeda só, da liberdade. A liberdade verdadeira é quando internamente você é capaz de escolher o que você quer fazer, com o que você quer interagir, o que você quer sentir e pensar. O iPhone não é nada de mal por si próprio. O que depende de você faz com esse iPhone? E isso tem tudo a ver com a sua liberdade interna. Você é livre para escolher o que você vai fazer com esse iPhone, ou esse iPhone está te programando para você fazer coisas que ele quer que você faça com ele. E não é o iPhone, são os aplicativos, né? Mas a realidade é essa. Então a pergunta chave por detrás disso tudo não é se você tem um iPhone ou tem o que for que seja, essas coisas não interessam. A questão é quanto você tem controle do seu eu interior para você escolher conscientemente o que você quer fazer ou não quer fazer. Você pode trocar um iPhone por um livro, aí vai dizer que é mais espiritual. Depende, depende, cara. Se você pega no livro e não consegue largar, você tem um apego de qualquer maneira. O livro também está te controlando tal como o iPhone estava controlando. Não é por ser digital que é pior que uma coisa material. Então a questão é sempre essa. Qualquer assunto, qualquer matéria, você volta sempre para essa questão que é eu tenho a capacidade de escolher? Sim. E isso você precisa trilhar um caminho. A gente fala de sadhana, que é a prática espiritual, para conseguir ganhar controle dessa mente. Se você não tem controle dessa mente, esquece quase todos os assuntos da espiritualidade. Felicidade, controle, relação equilibrada entre o mundo espiritual e material. Todas essas coisas são sintomas de um problema-chave que é a gente nem se controla. Nós somos controlados por várias coisas. É, esse iPhone aí vai sair o 15 agora e eu já estou de olho nele. Estou sendo muito controlado. Aí eu vou subir ainda o nível da minha preocupação, da Matrix aqui, né? Que nos controla sempre, que é vocês são monges. E como que é ou não é o relacionamento? Aí eu sei que o YouTube detesta esse tipo de assunto, mas eu vou falar de uma forma muito fantasiosa, para ninguém perceber os robôs da inteligência artificial. Relacionamentos humanos íntimos. Vocês entenderam o que eu estou falando? não pode ou pode? Eu sou monge, ele não é. Tá. Ele pode, eu não posso. Mas é por escolha própria. Tá. Então pode e não pode. Exato. Muito bom. Difícil. A galera já sabe quem contactar, né? Vamos contactar ele. Não estou disponível não, galera. Eu caso depois de amanhã, então. Ó, tá vendo? Ah, é? Ó, bora. Então, tá... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Como é que é essa história? Conta aí. Você vai casar mesmo? Vou casar. Vou casar. E vai ser aqui em São Paulo? É, não. O casamento é só ali no cartório, né? O espiritual mesmo. Vai ser um pouquinho mais pra frente. Hum. Mas sim, eu tenho uma... Minha noiva, ela é russa. É? E a gente tá aqui no Brasil. A gente veio pra... Vamos dizer assim, pra... Entrar nesse próximo estágio da vida, que é o estágio do casamento. Mas aí vocês vão morar na Índia? Ou aqui? Ou estão decidindo? Porque lá na Rússia o negócio tá meio quente lá, hein? Tá bumbum, né? Tá meio complicado lá, hein? Eu acho bom legal a Rússia, mas no caso agora não tá muito legal, né? Boa pergunta. Nosso mestre, ele pediu pra gente ficar na Europa. Ah, é? É. Ele pediu pra que a gente morasse na Europa, pra ficasse até mesmo mais próximo dele. Então, provavelmente... Ele tá lá? Ele tá lá. Aonde, exatamente? Ele fica na Alemanha. A base dele é na Alemanha, no Ashram. Ele mora... Onde ele mora. Onde o Suami mora. Mas ele viaja muito, né? É. Então, ele acho que... Visitado. Se ele passar por quatro meses no ano, eu acho que é muito lá. Ele tá toda hora... Ele tava aqui no Brasil, uma semana atrás. Hoje tá na Itália. E assim vai. Daqui a semana que vem tá na Índia. É. É internacional... É um... Sem nacionalidade, vai... É. Por causa da... Desculpa.